Fala amigo da cachaça, Luiz Pedro, cachaceiro aqui da Cachaçaria SP, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre essa cachaça maravilhosa chamada Maria Isabel. Conhece? Todo mundo conhece. Todo programa que vai fazer, qualquer livro que vai surgir sobre cachaça, uma das personagens mais procuradas é a Maria Isabel, a descalça da cachaça. Eu estive lá um pouquinho no começo da pandemia, eu passei lá, tive que ir lá buscar cachaça no sítio dela, porque as transportadoras não estavam trazendo e eu consegui visitar a Maria Isabel num dia lá e ficamos batendo um papo bem bacana. Uma das coisas que sempre me perguntam aqui na loja é sobre esse rótulo aqui. O rótulo da Maria Isabel chama muita atenção e existe muito folclore já em cima desse rótulo que é super bacana. Mas assim, se você quiser ouvir ela contando sobre o porquê desse rótulo, o porquê do nome Maria Isabel, você pode olhar lá, tem um vídeo do mapa da cachaça, ela contando essas coisas também. Mas vamos tirar essa dúvida logo, vamos já contar pra vocês como é que foi o meu bate-papo com ela também, tá bom? A Maria Isabel, ela foi fazer o registro da marca e junto com o registro da marca, como eu já disse lá em Paraty, ela é muito amiga da Liz Calder. Quem é a Liz Calder? A Liz Calder foi quem fez a Flip, a feira literária lá de Paraty, que é super famosa. E a Liz Calder quis oferecer pra ela, no momento do registro, o rótulo da cachaça. Por quê? Porque ela gostava muito da Maria Isabel. Bom, não só ela, mas como todo mundo gosta. Ela gostava muito da Maria Isabel e resolveu presenteá-la com... Eu gostava da Maria Isabel e da cachaça da Maria Isabel. Resolveu presentear ela com o rótulo da cachaça. E ela pediu pra um ilustrador super conceituado no mundo, o Jeff Fischer, que já fez capa de livro do Saramago, fez capa de livro de um monte de gente, e ele desenhou pra ela esse rótulo e deu pra ela de presente. Gente, aonde que tá a confusão e a história sobre esse rótulo? Muita gente acha, até eu já achei, hein, que esse rótulo aqui tinha sido feito pelo ilustrador do livro do Harry Potter. Porque parece muito, a tipografia da letra parece muito a do livro do Harry Potter. Mas acontece que é o seguinte, aonde tá a confusão disso tudo? A Liz Calder, aquela que foi a mentalizadora, a que inventou a Flip, a feira literária de Paraty, ela é uma das fundadoras de uma das maiores editoras de livro da Inglaterra, e ela lançou a J.K. Howling, que fez o livro do Harry Potter. Então elas são muito amigas, ela que lançou esse livro, o livro do Harry Potter, e por isso que ficou essa confusão. A Liz Calder realmente deu o rótulo, mas quem fez o rótulo foi o Jeff Fischer, não foi... Porque assim, tem uma outra coisa muito interessante sobre o livro do Harry Potter, cada país onde ele é lançado é feita uma capa nova, uma litografia nova, e é um ilustrador novo que faz isso daí. Então por isso que surgiu essa confusão, mas é só essa. E esse rótulo tem várias outras histórias super bacanas. Uma das histórias super bacanas sobre esse rótulo é que também ele compõe uma história super bacana que a Maria Isabel conta de um sonho que ela teve. Ela teve um sonho, mas ela não contou para a Liz Calder sobre esse sonho. E quando ela contou para a Liz Calder, a Liz Calder ficou impressionada, porque o sonho remete quase tudo àquilo que tem aqui dentro desse rótulo. Essa mulher segurando um cálice e foi perto de uma viagem que ela fez para o Xingu. É super bacana a história. Um dia que você tiver a oportunidade de estar em Paraty e sentar com a Maria Isabel e bater um papo com ela sobre as histórias dela, a história da cachaça, e a história desse rótulo, você vai ficar super feliz. Nesse dia ela me deu essa garrafa aqui, porque lá ela só trabalha com dois barris, Jequitibá e Carvalho. Nesse dia eu quis comprar a branquinha pura dela. A branca pura é feito com um fermento que ela mesmo produz, é um fermento caipira, que ela usa milho, usa a própria cana. E ela me deu essa garrafa da branca pura e ela falou assim, Luiz, eu vou te dar uma garrafa assinada, está aqui assinada, Maria Isabel. Porque é o seguinte, o dia que eu morrer você vai ganhar dinheiro. Eu falei, Maria Isabel, eu vou é beber a sua cachaça, acho que eu vou guardar cachaça para ganhar dinheiro. Cachaça foi feita para beber. Um saúde para você, Maria Isabel, você nunca vai morrer. Você é imortal, você é imorrível. Quem faz cachaça não morre nunca. Olha que cachaça maravilhosa, meus amigos. Quando vocês puderem vir experimentar, venha aqui na loja conhecer a Maria Isabel. Quando for a Paraty, liga, marca uma visita, que é só assim que você consegue chegar lá, conhecer a Maria Isabel e essas cachaças fantásticas. Lá no engenho dela, você vai encontrar as reservas especiais, que ela não deixa a gente vender aqui na loja. Só compra lá há 5 anos, há 8 anos, há 10 anos. Você pode experimentar e comprar, são cachaças maravilhosas. Aqui na loja, você vai encontrar Jequitibá e Iá Carvalho, que já são sensacionais. O amigo ou a amiga aceita uma cachaça? Vai, bicho. A cara está fechando. Vai, bicho. Não aperta, não. Liz Calder, Jeff Fisher, J.K. Rowling, Blounsberry. São os nomes que eu preciso lembrar. Rodrigo, valeu, hein? A caixa embaixo de mim aqui, que beleza, hein? Vai, vai, velho. Para de rir, Vicky. Presta atenção, Vitor. Pô, vai estar fechando mesmo, cara. Já deu. Por quê? Já deu. Não, estou falando século. Por que vai fechar? Vai passar bloquinho aqui agora? Claro, que cheio da marca. Eles estão fazendo o teste para o horário do bloquinho, já. Vai entender só pelos buraquinhos da grade. Só de copinho de plástico. Só de... Fala, amigo da caixa, viu? Peguei? Vamos lá, velho. Três, dois... Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto